O extravio de armas canadianas na Ucrânia é um risco crescente, alertam os especialistas. Podem ser perdidas, roubadas ou indevidamente utilizadas, numa altura em que a guerra entra numa nova fase caótica e incerta. Com os carregamentos de armas canadianas prestes a chegar à Ucrânia, os peritos temem que vão parar ao mercado negro. Há ainda o perigo de serem usadas contra o povo ucraniano pelos militares russos ou grupos paramilitares locais. Existe a ameaça real de que o governo ucraniano não consiga controlar todas essas armas, diz Kelsey Gallagher, pesquisadora do projeto Plowshares, um grupo canadiano de desarmamento não governamental. As armas podem acabar em qualquer lugar. Desde o início da invasão russa, o Canadá prometeu ajuda militar à Ucrânia, avaliada em dezenas de milhões de dólares. Incluem-se sistemas, antitanque, foguetes, revólveres, metrelhadoras e munições. O material está a ser entregue exclusivamente ao Ministério de Defesa da Ucrânia e respectivas forças armadas, mas os especialistas dizem que é impossível saber com certeza onde é que essas armas podem vir a parar. Há muitos destinos possíveis para as armas enviadas para a Ucrânia, pelo Canadá e pelos aliados da NATO. Quando o conflito diminuir, essas armas não vão simplesmente desaparecer, diz Gallagher. O presidente russo já mostrou interesse em armas fabricadas no Ocidente, capturadas pelos grupos militares apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia. É claro que apoio a possibilidade de entregá-las às unidades militares das Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk, disse Putin, a 11 de março. O Kremlin listou especificamente sistemas anti-tanque que o Canadá está a fornecer à Ucrânia, entre as armas que podem ser entregues a estes grupos. Não se sabe se alguma arma ocidental foi já capturada pela Rússia.